Na reunião de plenário foi lida a formação do bloco de oposição ao governo Zema na Assembleia. Serão 20 deputados dos partidos PT, PV, PCdoB, Rede e PSOL. O líder do bloco é o deputado Ulisses Gomes, que reforçou a autonomia do Legislativo na votação de projetos na Casa. Nosso papel como oposição vai ser buscar entendimentos, buscar soluções para o Estado. Ninguém quer ver um Estado acabado e continuando com esse descaso. Nós queremos buscar soluções. Eu tenho certeza que essa intermediação, com uma Assembleia Autônoma forte e um bloco coerente, mas consciente da sua responsabilidade, que é o papel que queremos cumprir, nós vamos dar conta de entregar à sociedade mineira as respostas que elas esperam da gente, ou seja, políticas públicas que melhorem a vida do nosso povo. O líder de governo, deputado Gustavo Valadares, disse que a Casa deve ter dois blocos governistas, e que a formação deles será lida em breve no plenário. Ele mencionou algumas pautas que o governo deve enviar neste início de legislatura para a Assembleia. A questão do DETRAN, de tirarmos o DETRAN da administração da Polícia Civil, algo que já aconteceu no Brasil todo, acho que só o Estado de Minas Gerais ainda mantém sobre a administração da Polícia Civil. É um fato importante que deve ter maior celeridade na Casa a partir de agora. Existe uma discussão quanto à questão da privatização da Codemig, que deve ser tratada por nós agora, já no início do mandato. Pode ser que venha à Assembleia uma reforma administrativa, e aí que fique bem claro, uma reforma redesenhando o governo, não tratando de perda de benefícios de servidores, nada disso. Na tribuna, parlamentares novatos destacaram como pretendem trabalhar nos próximos quatro anos. O deputado Adriano Alvarenga afirmou que quer lutar por uma saúde de qualidade, por mais saneamento e pela melhoria das rodovias, como a BR-262 em João Molevade. As estradas estão repletas de buracos, crateras, colocando as nossas famílias em risco. E os nossos enfermos, e o transporte dos pacientes via ambulâncias, que na maioria das vezes precisam de agilidade, está sendo prejudicada. E não é só isso, a economia da nossa região também está sendo afetada e em cheio. A deputada Macaé Evaristo destacou a luta da mulher negra para chegar aos espaços de poder, e reforçou a importância da diversidade no parlamento. Nós tivemos a nossa primeira parlamentar, que foi Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita parlamentar. E olha, nós demoramos muitos e muitos anos para que outra mulher negra pudesse adentrar esse espaço. Então eu chego aqui numa felicidade tremenda. Na reunião de plenário desta quarta-feira, os deputados denunciaram a situação precária de rodovias estaduais e cobraram providências imediatas do governo. Já a vacinação infantil provocou embates entre os parlamentares que discutiram a obrigatoriedade da medida. Ainda na reunião, algumas deputadas e deputados se pronunciaram pela primeira vez na tribuna da Assembleia. O deputado Eduardo Azevedo, do PSC, agradeceu a recepção que teve no parlamento. Disse que a Constituição, a Bíblia e a inspiração no trabalho do irmão Cleitinho Azevedo, deputado estadual na última legislatura, eleito senador da República, vão nortear o trabalho dele na Assembleia. Chego aqui com orgulho no peito de dizer que para quem não acreditava nos três verdureiros de Divinópolis, são pessoas simples, humildes, que sabem do nosso local, sabem do papel que nós precisamos desenvolver e o mais importante nesse papel é aquilo que eu disse, é trazer a dignidade para o povo de Minas. Ricardo Campos, do PT, agradeceu os votos dos eleitores, especialmente do norte de Minas e dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Lembrou a trajetória na Assembleia, que começou ainda aos 14 anos como trabalhador mirim. Iremos pautar, como pauta principal do nosso mandato, a valorização dos nossos servidores do Estado, a valorização da juventude e a oportunização para que todos, que assim como eu, iniciei a vida profissional como trabalhador mirim, possam ser o que quiser. Também em seu primeiro pronunciamento na tribuna, a deputada Bela Gonçalves lembrou as origens dos movimentos sociais. Ressaltou ser a primeira mulher LGBT que ia mais a ocupar uma cadeira no Legislativo Estadual. Comemorou que a atual legislatura possui a maior bancada feminina da história, com 15 deputadas. Vamos fazer um trabalho para que mais mulheres ocupem a política e para que a gente não só ocupe a política, mas reverta o fenômeno terrível da violência contra a mulher e do feminicídio. E isso é uma coisa que nos unifica a todas as mulheres. Mulheres de esquerda, mulheres de centro, mulheres de direita, têm trabalhado de forma coletiva para enfrentar a violência contra a mulher. Já em seu segundo mandato, o deputado Raul Belen, do Cidadania, destacou que um dos maiores desafios dos governos estadual e federal será a recuperação das rodovias mineiras, que se encontram cheias de buracos. O parlamentar lembrou que Minas possui a maior malha rodoviária do país. Nós precisamos que o governo do Estado defina imediatamente uma fonte de recurso e de investimento para que nós possamos socorrer as nossas estradas. Não dá mais para só tapar buraco, não dá mais para tapar o sol com a pineira. Agora é preciso investimento mesmo. O deputado Cristiano Silveira, do PT, também cobrou providências rápidas do governo em relação às condições das estradas. O parlamentar tem recebido do gabinete várias reclamações de cidadãos de várias regiões de Minas. É uma tragédia, é um caos. A sensação que dá quem roda pelo nosso Estado é que jogaram uma bomba nas rodovias do Estado de Minas Gerais. É uma buracada, parece que se você observar de fora do planeta, você acha que você está observando a lua. Sargento Rodrigues, do PL, criticou o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, que prevê a detenção de pais que não levarem filhos para vacinar. A proposta apresentada não encontra respaldo que diz respeito ao artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. É proteção, não é uma invasão. Não é o Estado adentrar na sua casa, na minha casa, ou na casa, ou no domicílio, no lar de quem quer que seja, para dizer se você vai vacinar ou não vai vacinar o seu filho. A deputada Beatriz Serqueira, do PT, e outros parlamentares rebateram as falas contrárias à vacinação, ressaltando que os direitos dos pais sobre os filhos não são absolutos. Queria eu que todos os pais soubessem o que é melhor para os seus filhos, mas não é verdade, não é verdade. Muitas vezes nem eu sei o que é melhor para o meu filho, para a minha filha. E, não digo isso, que vergonha eu não saber o que é melhor. Muitas vezes é o pediatra que vai saber o que é melhor, é a pediatra que vai saber o que é melhor. É ele que vai saber o que é melhor. Por isso, eu fico com a resposta da pureza das crianças. Vacine-se.